Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o Nossa Mesa, o nosso programa. É nóis, vem com a gente. Nosso primeiro episódio e a gente já vai começar falando de um tema que todo mundo quer saber. Bora colocar a mesa esse negócio. Vamos lá, primeiro tópico da mesa que todo mundo está querendo saber, por que a gente está aqui em Goiânia, o que foi que aconteceu, o Fácil acabou, saímos da gravadora. Eu acho que o Fácil não acabou, né? Porque vocês estão nos lados daqueles, não iam sair de nossas casas para vir para Goiânia, para dizer que o Fácil acabou aqui em Goiânia, né? Então eu acho que essa pergunta está bem respondida. É verdade? Eu acho que nem tanto assim. É bom responder. É, a gente está aqui para acabar com a curiosidade, finalmente. Mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu like já, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa conversa. Fala para os seus amigos que agora o Ministério Fácil também tem um videocast, onde a gente vai estar postando sempre aqui episódios novos, muita conversa. A gente vai estar finalmente abrindo muitos capítulos da nossa vida para vocês. Então já deixa o like aqui para ajudar a gente e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então já vamos começar. Pelo começo. Por que, Adriane, que estamos aqui? Ela já mandou alguma coisa com a função dela, e ela já mandou se perguntar. Ela já sabia que ela queria fugir, ela não passou direto. Ela mandou se perguntar a chance. Com a pergunta, por que viemos para cá? Por que nós estamos aqui? Então, né? Vocês acompanham o Ministério aí já há algum tempo, a gente faz agora esse mês. Inclusive, vamos preparar uma festinha para eles, né? Dia 26, tem 11 anos que você passa isso. Gente, você passou rápido, hein, gente? E a gente, durante todo esse tempo, vivemos fases. Eu coloco como ciclos no Ministério Fases. Passamos aí por uns quatro ciclos. E, novamente, começa-se um novo ciclo na nossa história. A gente que vinha aí com várias dificuldades de continuar com o Ministério. Várias dificuldades de manter o Ministério, né? Tanto fisicamente como estrutural, financeiramente. E surgiu a oportunidade de estarmos juntos aqui. Então, primeira mão, não acabou. Na verdade, estamos mais vivos do que nunca. Eu coloco assim, porque estamos juntos. Essa formação é a primeira vez que estamos conseguindo viver. Praticamente, estávamos juntos diariamente. Tivemos essa oportunidade com a outra formação. Tivemos ali praticamente dois anos juntos. Mas, com essa formação, não tivemos esse privilégio. E agora estamos tendo essa oportunidade de estar com vocês agora aqui. Mais próximo a vocês, produzindo vários conteúdos. E, unicamente por isso, que decidimos sair das nossas casas. Sair do nosso lar. Abandonar muitas coisas. Renunciar a muitas coisas em prol do Ministério Fáceis. Então, é por vocês, gente. A gente está fazendo isso por vocês. Pela nossa espiritualidade também. Porque a gente ama esse Ministério. Foi uma decisão difícil. Não foi fácil para todo mundo aqui. Eu mesmo perdi muitas noites de sono. Fiquei sem comer muitos dias. Ansiedade a mil. Mas, Deus deu várias respostas. Confirmou muitas coisas. E a gente resolveu tomar essa decisão para estar com vocês. Não acabar esse Ministério. E estávamos aqui, louvando, conversando, produzindo conteúdo para vocês. Todos vivendo agora do Ministério. Mas, algo que é interessante, eu falo que realmente chegou a um ponto de quase acabar. Isso aí, sem fato, sem certeza. Essa pandemia, mano, a gente quase acaba com o Ministério. Pois é. Quase acaba. Acho que as pessoas estavam acostumadas a... Elas estão acostumadas a ver muitos dos artistas como se a gente tivesse uma vida muito fácil. Muito ganha. E muita gente acha, inclusive, que a gente ganha o salário, né? Que a gente ganhava quando a gente fazia parte do Novo Tempo. Que é outro ponto, né? Que é outro ponto também que a gente vai discutir aqui. Mas, a gente não. A gente nunca ganhou nenhum dinheiro. A gente sempre se manteve todo o Ministério. A verdade é assim, se não viajasse... É, não tinha. Não tinha. A gente nunca ganhou uma rede de apoio. Por isso que a pandemia quase acaba com o Ministério. Isso também. Às vezes as pessoas acham que é questão de fé, né? Tipo, ah, todo mundo sofreu na pandemia. Não só foram vocês que sofreram e tal. Mas, quando você não tem dinheiro para fazer projetos, você não mora próximo do outro para pelo menos usar a internet, entendeu? Para fazer live. Pô, tinha vezes que chegava convite para a gente fazer live. Muitos convites chegaram. Muitos convites chegaram. Mas, a gente não morava perto, mano. A Adriana morava perto, não tinha nem internet direito lá. Então, como é que faz? Entendeu? É verdade. Então, chegou ano passado, a gente se viu numa situação que o Fáceis acabava ou acabava. É por isso, né? Sem dinheiro, ninguém consegue fazer nada. E sem dinheiro e distante, aí já era. Então, assim, não tinha como manter o Ministério. Mesmo que a gente quisesse muito, eu mesmo fiquei, tipo, muito mal por isso. Mas, eu não tinha o que fazer. A gente, desde o início, nunca teve um apoio financeiro. Nunca teve um empresário por trás, bancando o nosso Ministério. A gente teve o apoio de vocês, que convidam a gente para falar das suas igrejas cantando. Isso é muito importante. Isso mantém a gente. E a gente espera que as coisas melhorem, né? No nosso país, no mundo em geral. Para que a gente volte a realmente estar na nossa rotina, de estar cantando, de estar com vocês. Porque quem faz o Ministério Fáceis são vocês, não são a gente. Porque a gente está aqui apenas para executar o que vocês nos ajudam a fazer. Então, o apoio de vocês é que mantenham o Ministério Fáceis. E o mais louco é que as pessoas não entendem que a gente sobrevivia disso, né? Eu e o Renan, eu comecei a trabalhar no passado. Mas, antes disso, era só o Fáceis que me mantinha. A Adrela e o Alisson eram só de Fáceis. Então, imagina. E o que você fala de dinheiro, inclusive, na igreja, é um tabu muito grande. Então, a gente cantou, a gente pede que os irmãos paguem o nosso trabalho. Eles acham que é uma ofensa. É, que não valoriza, né? É, você acha que não. Não, para cantar na igreja, você tem que ser de graça. Porque é o dom que Deus te deu. É para Deus. Tá, exatamente. Mas, eu estou precisando pagar uma conta de água, de luz. Quem é que vai me dar? Eu também. Entendeu? Deus, ele fez. Exatamente. Deus deu o dom para mim. Eu vou fazer o quê? Se eu tivesse outro dom, muito bem. Eu falei outra coisa. Eu gosto muito de jornalismo. Eu trabalhei com jornalismo. Mas, o dom da música, Deus ofereceu para a gente. Então, a gente tem que lidar com ele mesmo. Ele tem que ser o nosso trabalho. Foi Deus que deu, entendeu? Então, assim, chegavam as contas ano passado e não tinha como. Além de a gente não ter como pagar as contas, a gente também não tinha como fazer projetos novos ou fáceis. E isso o público cobra. É muito doido. Vocês esperam da gente, na verdade. Cadê o projeto de vocês? Quando é que sai o clipe novo? Música nova? A gente está nessa vibe de estar lançando toda hora. O mundo está girando rápido. Mas, a gente estava parado. A gente, se você der nosso cachê, a gente dividia por cinco pessoas. E são quatro famílias. Por que a gente dividia por cinco? Porque a gente não tinha empresário. Então, a gente, para fazer alguma coisa, isso de dois, dois anos no máximo, a gente já fez, assim, há três, três anos para fazer um projeto. Porque a gente sempre buscou qualidade. E qualidade é dinheiro. Entendeu? Então, assim, vocês imaginem. E tinha meses que não tinha agenda. Tinha uma agenda. Aí, você pega o cachê. Você sabe o cachê. Mais do que você sabe o cachê da gente. Divida por quatro. Na sua casa, você vai... Por cinco. Por cinco. Você vai ver se o valor que sobra para cada um vai dar para pagar as contas. Então, é assim. Tira disso e oferta. Também disso. Certo? E o quinto leva quase tudo, né? É. Exatamente. Que é super caro. Então, não dava certo. Então, a gente se viu sem saída no passado para a gente continuar. Ou cada um seguir o seu rumo de ter seus empregos para poder ter as suas famílias. E era o que estava acontecendo. O Alisson casado. Eu também. Eu tinha que me dedicar a novo tempo. No tempo integral. O Alisson também queria que arranjar o emprego. E a Adriele, que eu vou determinar a faculdade... E eu trabalhando, mas o meu emprego não mantinha a minha família. O emprego que eu tenho, que eu tinha lá em Sergipe, ele não bancava os custos da minha família. Ano passado nasceu minha filha. Foi um custo a mais. Criança eleva o custo. Nossa, muito mais. Então, assim, foi muito complicado. E eu agradeço muito a minha família, que me apoiou bastante. Mas eu sou pai de família, né? A infatividade é minha. Então, isso pesa muito. Eu ia ter que procurar outros meios. E o fácil não ia ser mais prioridade. E essa era a minha maior preocupação. Porque quando a gente fosse por esse caminho, eu conheço muitos grupos que foram por esse caminho. E vai ficar no esquecimento. A chama do amor, aquele amor, aquela coisa prazerosa, não é que acaba. É porque você tem outras prioridades. Você precisa sobreviver. Tem pessoas que dependem de você. E aí a gente começou a orar a Deus pra que nos mostrasse o prazer. Além disso, né, Renan? Eu sei que tem gente que olha e fala... Não, mas eu conheço vários grupos que têm seus trabalhos e conseguem manter o ministério. Só que, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Nova Voz, do Prisma. São grupos muito conhecidos e que cada um tem seu emprego e o ministério é a parte. Mano, olha quantos CDs eles já lançaram. Olha a história dessa galera. Essa galera teve patrocínio. Isso é certo pra eles lançarem esses álbuns. O Faça tinha dois álbuns. Um lançado em 2011 e outro lançado em 2017. Como é que você sobrevive no ministério de música com apenas dois álbuns? É um milagre. É um milagre. Você cai no esquecimento. Você cai no esquecimento. Você não tem gente que te surguta. Se você não lança coisa, ainda mais numa sociedade hoje que consome música. Meu Deus. Com uma facilidade. Mensalmente. Músicas mensalmente. Exatamente. As músicas, elas perdem os efeitos. Hoje você tem single, 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 single. Então, a gente perde a validade das músicas. Como é que um grupo ia se manter? É muito diferente se analisar o caso do ministério de Faça com o caso de outros grupos. Então, chegou nessa encurusilhada, né? E a gente orou a Deus. Deus, faz o teu. Ou você faz alguma coisa ou a gente termina. Então, uma das ideias de estarmos juntos é justamente pra isso. Pra produzir projetos sempre. A ideia de estar juntos é pra produzir sempre, pra você estar sempre aí enterado no mundo. Facilitar as reuniões também, porque a nossa logística era bem complicada. As pessoas sempre que entravam... Passaram na agenda. Todo mundo ficava louco por causa da nossa logística. Demanda tinha, entendeu? Tinha sempre gente querendo que a gente fosse do evento. Mas uma coisa é você pagar, tipo, 8 mil reais de passagem. Fazer pra eles, né? Sendo que o nosso cachê tava 2 mil. Não faz sentido nem você levar um grupo assim, entendeu? Então, era muito complicado. Cada um morando num canto. E cantos muito difíceis de jogo. Mas a gente chegou a uma oportunidade. Que é bom a gente falar também sobre... Sim. Sobre a nossa saída da Novo Tempo. E a chegada na Miss Trins News. Então, o Passos não acabou. Não acabou. Não acabou. Essa pergunta já foi bem respondida, né, gente? O Passos não acabou. Não acabou. Ninguém saiu do Passos aqui. Não, ninguém. Agap, você não saiu do Passos, tá? Eu não saí do Passos. Não deixou o marido também. Agap, tá do Passos aí. Ainda estou casada. Meu marido... Ai, inclusive... Muito doido isso, meu. E o que que acontece? Nessas orações, Deus foi nos mostrando algumas coisas que Ele tinha planejado pra gente. E uma delas foi essa vinda pra Goiânia. Porque eu confesso a vocês que quando surgiu isso, eu fiquei meio assim, tipo... Não, eu acho que não é isso, não. Acho que eu tô... Minha cabeça tá meia doida. Eu tô vendo demais. Em Goiânia, eu nunca pensei em morar em Goiânia. Não, eu acho que nunca pensei. Mas aí, os caminhos de Deus são desconhecidos pra gente. Mas quando... A gente tem uma coisa que sempre aconteceu na história do Passos é que a gente nunca foi atrás. Sim. Isso não quer dizer que a gente é um ponto de acomodado, não. A gente nunca ficou pesquisando jeitos de sair do Novo Tempo. Entendeu? Tipo, ah, tô aqui sondando outras gravadoras, tô aqui vendo... Até porque é um grupo muito bom do Novo Tempo. Exatamente. E já falam do Novo Tempo, né? Porque uma coisa que vocês estavam falando, perguntando, vamos lá, saí do Novo Tempo? Sim. Nós saímos da gravadora do Novo Tempo. A gente saiu da Novo Tempo? Mensagem? Não. A gente não saiu da Igreja Adventista. O Passos não acabou. Eu não separei, a gente não saiu da Igreja Adventista. E não brigamos com a Novo Tempo. E não brigamos com a Novo Tempo. Inclusive, assim, a gente agradece muito a eles, porque foi uma saída emocionante. A gente se jogou bastante. Porque foi difícil, a gente criou vínculos ali, né? São todos nossos amigos. Eu deixei vários amigos lá. E sempre que puder, a gente vai estar indo lá também. A gente vai postar pra vocês também lá, pra vocês verem que a gente tá todo mundo bem. Só que, assim, a gente conheceu o Mr. Music na pessoa do Bruno, aqui de Goiânia, que nos fez uma proposta. E essa proposta, ela... Possibilitou, né? Possibilitou que a gente continuasse. Possibilitou que a gente continuasse. E estivéssemos juntos. E também, veio a questão da Novo Tempo. Não teria como a gente ter... Estar na Missile de Music com a Novo Tempo, né? A Missile de Music é o agonorador. Então, a gente não teve que deixar Novo Tempo por algo melhor, no momento, pra nosso ministério. Entendeu? Não tô dizendo que é realidade das outras pessoas. Mas no nosso ministério, como a gente explicou pra vocês, a questão financeira pesa muito. E a gente agora vai ter uma pessoa que vai estar investindo no nosso ministério. Alguém que vai estar, uma empresa que vai estar nos apoiando, nos apoiando financeiramente nos nossos projetos. Então, isso vai ser muito bom pra gente, visto que a gente nunca teve esse apoio. E é uma oportunidade que a gente tá tendo também de estar juntos, produzir conteúdos como esse aqui, agora, que sempre foi sonho da gente. A Agatha mesmo sempre falava de a gente fazer esse tipo de conteúdo que a gente não tinha tempo e não tinha possibilidade de fazer. Condição de fazer, porque a gente se via geralmente pra cantar e era final de semana muito corrido. E cada um pras suas casas. Cada um pras suas casas. Cada um pras sua rotina. Então, assim, a Missile de Music veio muito pra agregar o nosso ministério. A gente tá feliz com essa parceria. Espero que renda muitos frutos, bons frutos. Que seja uma parceria realmente que ajude a impulsionar a obra do Senhor, né? Porque esse é o nosso principal foco. A gente que tem o nosso lema, né? Que é refletir a face do Senhor aqui na Terra. E a gente tá aqui com esse propósito, realmente, de sermos luz e fazer com que a nossa vida ajude outras pessoas também a seguir a Jesus. Então, se você ama Jesus, se você ama o Ministério Fácil, continue apoiando a gente, continue acompanhando a gente nas redes sociais, porque vocês, como eu disse, é que mantêm esse Ministério Fácil. Sabe o que é mais louco, quando eu penso assim, é que a galera acha que quando a gente sai da gravadora, ou quando a gente sai do Novo Tempo, aconteceu alguma coisa muito bizarra. Eu acho que a gente precisa conversar com um pouco mais sobre isso. A gente não pode criar fanfic, como a gente chama, né? Fanfic na cabeça, gente. Não é porque a pessoa saiu de algum lugar que ela saiu brigada, que foi expulsa. Não tem nada a ver. Porque as coisas acontecem, os caminhos acontecem. Você sabe que o Novo Tempo, né, que o Novo Tempo não é uma entidade lucrativa. Então, quem tá lá dentro, geralmente, banca os seus projetos. E como a gente nunca teve esse tipo de suporte, e numa pandemia mesmo, isso foi a zero, a gente não tinha como estar mais lá, não tava sendo mais possível a gente ter nossos projetos. Isso não quer dizer que a gente brigou com a gravadora, que a gente chegou, sei lá. Eu vi que saíram muitas histórias, assim, que eu acho importante que a gente aqui refutar todas, né? Que a gente tinha brigado, que tinha tido desavenças lá entre o conselho da gravadora e a gente, os projetos. Cara, isso nunca aconteceu. O projeto foi aprovado, tudo mentira, viu, gente? As pessoas viajando embaixo. Inclusive, nosso projeto vai ser lançado unicamente na Françada por questão financeira, porque a gente precisava concluir a parte visual e a gente não tinha recursos pra concluir. Então, por esse motivo que a gente não lançou o projeto, a gente vai desculpar vocês, mas realmente a gente ficou preso e sem condições de poder lançar o conselho. Cara, nunca a gente teve uma briga com o Anovo Tempo, assim, de chegar a nós. A gente quer nosso projeto assim, eles gravam, vamos fazer. Nunca, Rô. Sempre chegamos em um acordo, né? Sempre chegamos em um acordo. Então, foi uma saída muito boa. Todos os pastores que a gente conversou, a gente conversou com todos, todos os pastores de lá, todo mundo. E todos eles entenderam que era uma oportunidade e chamaram de Deus também, uma resposta de Deus nas nossas orações. Então, por isso, saímos do agravador Novo Tempo, mas a gente continua com o mesmo propósito. E a missão é a mesma. A mesma missão. Na mesma igreja. O fato de você estar ou não estar no Novo Tempo, temos muitos amigos cantores que não estão lá e não estão no Novo Tempo. Então, assim, não criem, como é que eu posso dizer, esse rótulo. Cantor da Novo Tempo, vou dizer isso. Não sei se eu estou falando certo, mas são santos e os outros não são. De jeito nenhum. Ou então você só está de bem com a igreja se você está dentro do agravador. Ou você tem um ministério sólido e respeitado se estiver na Novo Tempo. Não. A gente entrou no Novo Tempo em 2017, mas nós começamos a cantar em 2011. E, assim, muita gente achava que a gente não ia levar isso aqui a sério. E a gente sempre levou isso muito a sério. Para quem não achava, inclusive a família, a gente achou que levou isso muito a sério. E dedicou o máximo das nossas vidas ao ministério. Pô, acho que o Márcio fala sobre isso. Porque tem muita coisa que a gente não falou durante quase 11 anos de ministério. E que a gente sempre teve noção do que acontecia e tal. Eu acho que chegou o momento de a gente finalmente abrir algumas coisas para vocês e conversar. Porque eu acho que tudo depende muito do momento. Do momento do amadurecimento espiritual, do amadurecimento pessoal. A gente fala sobre certos temas. E o Faces, ele sempre foi um grupo muito, muito julgado. E essa é uma coisa que vocês podem concordar. Eu acho que a maioria de vocês vai concordar que muita gente olhava para a gente como crianças que estão fazendo o poelo rouba-ouba. Essa é a verdade. Imaturas, que não sabem de nada, que só estão querendo... Bom, eu queria falar muito isso com a Adriele. Porque eu acho que foi uma das pessoas que foram mais julgadas dentro do Ministério Faces. Por as pessoas olharem a aparência e acharem. Pô, a Adriele é só uma guriazinha de Instagram que tira foto. Sendo que a menina dedica desde os 14 anos a vida no Ministério. A Adriele. A Adriele. A Adriele. A Adriele. A Adriele. Eu conheço a Adriele desde pequena e a gente sempre cantou. Antes do Faces, a gente cantava juntos. Então, a Adriele sempre se dedicou, desde os seus 7, 8 anos. Eu lembro a Adriele muito pequenininha, ela cantando na igreja. E ela sempre esteve, assim, disposta a ir. A Adriele canta. Canto. Sempre fez isso de coração. Como é que foi isso? Então, eu já contei em alguns lugares que minha família é, todos cantam, né? Todas são musical, toda é musical. E esse chamado do meu coração de sair para cantar começou quando eu completei 5 anos. Eu lembro até hoje quando eu disse para minha mãe. Disse, mãe, meu sonho é ser cantora. Meu sonho é pregar e todo mundo conhecer a Jesus com 5 anos de idade. Nossa. E o Renan sabia, porque eu queria ser cantora, né, Renan? Meu sonho é ser cantora. Mas aí a gente começou a cantar em trio, em quarteto. E fui me apaixonando mais ainda. Então, sempre tive esse senso no meu coração de pregar, de evangelizar, de salvar. Não era cantar para mostrar a sua paleta? Não, não. Totalmente não. Não foi isso. E eu acho que a gente percebeu muito isso, e eu, desde que eu entrei no Ministério Faces, cara, eu notei que muita gente já olhou para a gente, gente do meio. Sim. Como se os quadros fossem só jovenzinhos que querem tirar uma selfie aqui e cantar, mostrar o seu talento e ir embora. E é bizarro isso, porque todas as pessoas que têm contato com a gente têm uma visão completamente diferente. É o oposto disso. E aí entra a questão bíblica, né? Que a gente não deve julgar no Senhor. Muitas vezes a gente julga por uma aparência, a gente julga porque outras pessoas falaram, a gente às vezes nem conhece. Cara, teve gente que chegou para mim e disse assim, eu achava que vocês eram assim, porque falaram assim de vocês. Eu disse, caraca, velho. A gente não pode julgar as pessoas. Isso não é só um momento de estar de face, não. Em qualquer pessoa, em qualquer situação. Não julgue as pessoas porque outros falaram, porque outros tiveram experiência. Talvez alguém, assim, eu não sou perfeita, talvez eu estava num dia corrido, cansado, estressado, talvez eu não agi tão bem como uma pessoa, mas isso não significa que eu sou daquele jeito, entendeu? Você só é humano. É, eu só sou humano. Então assim, a gente tem que parar de julgar. E não é só julgar os músicos, não é só julgar as pessoas que estão na linha de frente. É julgar todo mundo, entendeu? A gente tem essa mania, a gente vê uma pessoa com alguma atitude, já julga ela. Mas talvez ela não é aquilo que você está pensando que ela seja. Você não se deu o mesmo trabalho de conversar com a pessoa para ajudar com a pessoa. É, pois é. Inclusões, né? Saber que está se passando. Ah, nossa, isso me deixou, eu vou abrir o coração para você, isso me deixou muito triste por alguns anos, até eu conseguir separar as coisas na minha cabeça. Porque, pô, para a pessoa que está entrando, e para mim foi muito do nada, né? Os meninos já estavam aí se acostumando há uns anos. Eu não, foi de uma hora para outra, eu estava num ministério que era conhecido nacionalmente. Então, eu tomei um choque muito grande. E eu percebia que, às vezes, a gente ia falar, e a galera nem prestava atenção no que a gente estava falando, como se a gente fosse superficial mesmo. E eu lembro que eu falava, meu Deus, nossa, não tem nada a ver com a gente, nossa essência. A gente vem de igrejinha, porque é onde todo mundo aqui trabalhou, todo mundo aqui trabalhou. Ninguém foi do nada, surgiu, você cantou, peguei a estrada e fui. Não, pô, eu participei de quase todos os ministérios da minha igreja local. Os meninos a mesma coisa. Eu já senti que, em alguns lugares, eu já senti muito. Na verdade, eu não presto muita atenção nisso. Ou seja, é mais esperto para isso. Eu presto. Eu tenho até um caso, né, bizarro aí, eu não deixo falar desse negócio. Estava de rodinha, a gata percebeu o negócio assim meio estranho para o meu lado, mas eu não percebi. Eu demoro muito para perceber essas coisas. Depois, eu me chamo de casa e tivesse você, sofri uma preconceitozinha ali, hein? Eu não sei mesmo. Mas acontece pelo fato de ser nordestino e, infelizmente, né? Infelizmente. O fato de ser nordestino chama de ser cultura. Exatamente. Nossa, eu já ouvi isso muito. Sem cultura. Muito. Às vezes eu sentia que as pessoas, elas colocavam a gente num pote de pessoas burras mesmo. Isso. Eu tenho conhecimento, exatamente. Entendeu? Eu tenho conhecimento que você não tem. Então acredito, Renan, que seja um pouco de inveja. Tipo, a gente é nordestino e estamos cantando há muito tempo. Creio que não somos conhecidos nacionalmente. Sim. E por ser nordestino, isso leva... Tipo, é também, também. Eu entendi. Eu entendo. É inveja, mas a inveja é só a superfície. É. Porque é mais profundo que isso, exatamente. É preconceito mesmo. É preconceito. É preconceito mesmo. E eu sinto isso, Wanda. É bizarro. Em algumas rodas que a gente já foi, assim, era a questão de a gente falar uma coisa e ninguém ouviu. Ou então ri. E outra pessoa falar a mesma coisa e todo mundo, não, realmente, cara, falou isso mesmo, falou tudo. É fato de credibilidade que é dada. É. Aí vocês imaginam viver 10 anos, 11 anos disso, entendeu? Então é uma face que a gente nunca mostrou pras pessoas. A gente sempre sorrindo em todos os eventos, sempre com humildade, que é o que a gente é. A gente não finge humildade, a gente é. Mas é difícil. Foi uma jornada muito difícil. São seres humanos, né? Que cara. Adicente, normal. Pesado esse preconceito. Outra coisa, também, pro lado da aparência. Digamos assim. Vocês olham assim e dizem, nossa, esses daí são crianças, né? São adolescentes. E não dão muito crédito pra gente. Sim. Entendeu? Aí, até hoje ainda. Não, já chegou o evento. É muito engraçado. Já chegou o evento que, assim, eu tava com a Adriele, assim, com as malas, aí os meninos saíram. Foram ver alguma coisa, algum detalhe. E aí passou um cara no evento, velho. Ele virou pra gente assim, cadê os pais de vocês? A gente... Os pais? Não, os pais estão em casa. Como se estão em casa? Eles deixam vocês saírem, assim, só assim. A gente, sim, já tá acostumado. Já faz isso há muito tempo, tal. Caramba, mas quem tá cuidando de vocês aqui? A gente. Como se a gente tivesse uns 13 anos de idade, né? A gente já tinha uns 20 e tantos anos. Só que quando eu sou ligada, eu já digo assim, moço, eu tenho 25 anos, eu também... Você tem aparência, assim, de jovem, né? Tô com a barbinha aqui, mas eu sou jovem. Isso também é um pouco triste. Isso é bom. É triste e também é bom. Eu acho meio triste no aspecto de a gente menospreza muito o jovem. É, não dá crédito, a gente não dá crédibilidade. É como se o jovem ou o adolescente, e eu falo isso muito na cultura gospel mesmo, é como se o jovem ou o adolescente não soubesse de nada da vida, assim. Se fosse 24 horas com um cara todo mesmo. Um burro que não sabe. E eu acho isso triste, porque juventude é o nosso público, né? A gente trabalha diretamente com adolescentes, jovens, jovens, adultos, universitários. E não são, são muito inteligentes. Cara, a gente tem um público aí que precisa ser aproveitado, reconhecido. Recentemente, né, recebendo lá no Rio Grande do Sul, e eu fiquei observando bastante aqueles testemunhos lá daqueles jovens, daqueles adolescentes, que se juntaram para poder pregar realmente e influenciar ali os colegas. E quantas pessoas se batizaram, né? Como é importante a gente dar voz ao jovem, ao adolescente. Porque Samuel foi chamado muito novo, gente. Samuel, é... Davi foi chamado muito novo, né? Eu acho meio errado, porque a gente às vezes trata o adolescente quando é questão de escola. A gente trata ele com a pressão, uma pressão de um adulto, né? É, para ele decorar, fazer ENEI, fazer isso, fazer aula até seis horas da tarde, fazer... Então a gente trata a educação de um jeito. Com dez anos tem que saber o que já tem que ser, não? É, exatamente, a gente já tá. Você tem que pensar na sua vida, tem que tirar nota dez, tem que fazer ENEI, tem que passar na faculdade, já embora para o meu emprego, a gente coloca essa pressão, mas do lado da gente dar reconhecimento e deixar o jovem trabalhar e ter voz, a gente tira totalmente. E eu acho que esse é o problema hoje, é um problema interno que a gente tá vendo muito grande, a gente não saber conversar entre as gerações e menosprezam muito, muito jovens. E a gente sentiu isso na pele, como externa, né? A imagem, né? Sendo menosprezado. Tá precisando desse diálogo realmente, estamos aqui para isso. Exatamente. A gente criou exatamente isso para dialogar com você, jovem, né? Você que acha que não tem voz, você tem voz sim. E aí, saindo um pouquinho disso, né, a gente tá em Goiânia agora, é onde a gente mora, a gente tem... A gente vai virar um grupo sertanejo? Não, a gente não saiu da igreja. Cara, mas eu também, eu fiquei muito surpresa quando chega aqui em Goiânia, porque eu achava que era de um jeito totalmente diferente. Eu não sei, mas eu não conhecia, eu não vinha para cá, a gente só vinha uma vez, eu acho, comigo, que é uma vigília que teve, eu venho... É a primeira vez que a gente veio aqui, que é a vigília, a gente chegou tipo de noite, eu peguei já sábado de manhã, a tarde foi descansar, porque a noite a gente cantou praticamente a noite toda na vigília, e no domingo de manhã fomos embora, então a gente teve a oportunidade de conhecer realmente Goiânia, as pessoas aqui, eu particularmente estou amando bastante. Nossa, eu gostei muito, eu fiquei muito surpresa, eu achei que realmente aqui ia ser salgado, fazendeiro, gente muito linda. Chapéu, bota, cavalo. É, porque eu não conhecia, não conhecia nada. Eu já conhecia alguns anos atrás, eu conhecia aqui. É, então acho que... Salgas novas. Ai, amo. Mas aqui é bem legal, estou gostando bastante. E a gente veio com um propósito, não é? A gente veio com a ideia de projetos, de estar juntos, de fazer acontecer realmente, e aqui vocês vão ver muita coisa acontecendo, com o nome do Ministério, com passos. Por favor, nos apoiem. Por favor, nos apoiem. Precisamos de vocês. Assista a música. Mais do que nunca. Mais do que nunca. E já espalhem no WhatsApp. Já divulga. É, já aconteceu. Se você espalha o fofo no WhatsApp, talvez espalhe esse vídeo no WhatsApp. Manda para aquelas pessoas, que estão todos fofocando, que a gente sabe. Gente, eu falo, vocês não acabaram. E você já... E outra pergunta que não quer calar, né? Ela só tem pergunta que não quer calar. A gente está cheio de... Não, tem mais perguntas aqui, ó. Outra que ninguém... Não, essa realmente não quer. Ninguém quer calar, né? Essa não quer. Quando eu saio, eu peio, eu estarei o palácio, eu estarei o palácio, eu estarei o palácio. Mas eu não sou, mas eu não sou. Fique ligado nas redes. A pergunta só é, só. Desconversão. Fique ligado nas redes. Não, mas agora mais do que nunca. Não, vou falar a real pra vocês, né? A gente não tem data. É, a gente não tem data. Porque a gente está resolvendo vários problemas que são... Não são justiciais, né? Mas tem a... É porque a transição, né? A gente está numa gravadora nova. Então, assim, a gente tem todo o trâmite jurídico que precisa ser feito, né? Pra poder a gente realmente lançar o produto de maneira certa, né? Correta, então... Mas o produto já está, digamos que 90% pronto. Na verdade, já estamos com... Deve ter uma equipe... 99? É, 90%. Então... É porque, assim, a gente vai lançar esse EP... A parte musical a gente vai lançar ele todo pra vocês, né? Porque a gente tinha um plano de lançar músicas separadas, mas... Gente, é muito tempo. Vocês precisam ouvir essas músicas. Então, a gente vai lançar esse EP pra vocês. E aí lançaremos a parte visual intercalada, né? Então, assim, primeiro vídeo. E o EP está pronto. Então, vamos dizer que está 100% pronto pra ser lançado pra vocês. Nessa semana a gente vai ter uma reunião. Sim. A gente vai já discutir os lançamentos, graças a Deus. Eu creio que, no máximo... Ei, não fale isso. Não fale isso. Não fale, por favor. Não fale isso, amor de Deus. No máximo esse ano. Temos o ano e três meses, quatro meses que a gente tem que lançar. Já está falando, hein? Mas, no máximo... Eu vou pegar até a minha aula. No máximo esse ano sai. Amém. Não, não faça esse ano, galera. Mas eu acho que... Não só o EP, né? Temos outras coisas já sendo produzidas pra vocês. É verdade. Então, tem muitas outras coisas que você já fez. Mas o que eu falei, o que vai ter é coisa, meu irmão, pra ser lançado. Então, como a gente demorou no nosso EP, a gente vai lançar muitas coisas. Então, fica ligadinho. A primeira delas é o... Gente, eu sou muito limpa aberta. Eu sou muito boca aberta. Eu não tenho que acelar. É nossa boca aberta demais, pô. Pode falar. Abre a palavra. Eu sou a Galácia dos Esporas e eu não posso falar, então... Pode falar, eu não quero quebrar o contexto. Primeira novidade é a nossa mesa, então. Bom, primeira novidade nossa. Primeiro episódio aqui da nossa mesa. Espero que vocês tenham curtido o episódio. A gente vai ter ainda mais, muito mais. A gente quer conversar. Esse vai ser um espaço pra gente conversar sobre vários temas. A gente vai ter convidados também, assim que possível, né? Sim. Vamos orando pra que a gente tome e todo mundo seja vacinado logo. Isso é uma pandemia, né? Que é muito importante. Isso aí. Vamos orando por todo mundo que tá sofrendo nessa pandemia, que já perdeu pessoas. E vamos também nos conscientizar, né, galera? Por favor. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder não estar aglomerando. Por favor, faça a sua parte. A gente ainda não sabe nada desse vídeo. E a gente quer que a nossa mesa seja a nossa rodinha de bate-papo. Então, se você também quer saber alguma coisa, alguma curiosidade, joga lá pra gente. A gente vai estar vindo depois aí pra vocês. E quem sabe a gente faz também uma mesa ao vivo, né? Pois é. Vocês têm ideia de convidados, de temáticas que a gente pode discutir? Pode comentar. Pode comentar. E comentar muito. Nossa, vai ser muito bom. Agora bloqueei. E é isso, gente. Você vê no próximo episódio. Do nosso coração. Ah, deixa eu falar só um negocinho agora. Todos estão vivendo só da música, hein? Ponto. A Agatha saiu agora. Abandonamos tudo, gente. Pra viver do Ministério. Por isso que é importante vocês apoiarem a gente. Porque agora a gente é realmente, literalmente, gente. É música. Tá vivendo pela fé. 24 horas. E com a ajuda aí de vocês. Pela fé na música que Deus colocou no nosso coração. E agora, mais do que nunca, vamos trabalhar. Vamos, gente. Mais do que nunca. Arrasou. E a gente se vê no próximo episódio, então, do Nossa Mesa Cash. Beijo, comentem bastante, deixem seu like e se inscrevam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.